Pronto, olá. Nós estamos, aproveitamos o facto de ter vindo até a Matosinhos para ver o Leixões com o Vitória, que é a convite do Sérgio, e viemos até aqui ao Fontão, em Lavra, que é, estamos aqui no banco onde tem homenagem ao treinador Vítor Oliveira, que faleceu aqui durante uma caminhada em 2020. É uma figura que o mundo do futebol, pelo menos o futebol português, admira bastante, e sei que o Sérgio também, e aproveitamos para falar aqui um bocadinho, tirar aqui uns 5, 10 minutos para falar, recordar um bocadinho do míster, e eu começava exatamente por perguntar aqui ao Sérgio que memórias é que tem do Vítor Oliveira enquanto treinador e, pronto, homem do futebol, que nós sempre admiramos. Olha, convidar-vos para estar comigo, para estarmos os três juntos, o jogo foi apenas um pretexto. O importante é nós estarmos juntos e, depois, por saber da vossa admiração também pelo treinador Vítor Oliveira, e também eu padeço dessa admiração, resolvi trazer-vos aqui. Eu trabalho aqui nesta zona, no dia que isto aconteceu, dia 28 de novembro de 2020. Estava aqui, estava de serviço, recebi a notícia pouco tempo depois dela ter acontecido e senti uma perda tão grande, quase que como se de um familiar meu se tratasse. Eu conheci o treinador Vítor Oliveira já como treinador, na altura treinava o Gil Vicente, do famoso Cacioli. Era uma altura em que os treinadores, não sendo todos iguais, transmitiam-nos todos aquele carisma. Depois o futebol foi mudando, não para melhor, mas foi mudando, em alguns aspectos para melhor, noutros nem tanto. E os treinadores mudaram um bocadinho o perfil. E de todos esses treinadores, o Vítor Oliveira foi um dos sobreviventes, que mantinha aquela postura à moda antiga, aquele discurso ainda com termos do futebol antigo, do old school, não é? Há mais treinadores, felizmente, existe o Zé Mota, não estou a comparar os dois, mas também é um treinador da velha guarda. O perfil dos treinadores mudou e ele manteve-se. E eu confesso que só já numa, já recentemente, antes da partida dele, é que me percebi da dimensão que ele tinha e daquilo que ele apresentava para o futebol português. Tu, dessa escola, a escola, entre aspas, dessa fornada, digamos assim, de treinadores com esse perfil, o Vítor Oliveira, achas que era o nome mais forte? Ou achas que neste momento há ainda alguém que possa continuar, digamos assim, o legado que ele deixou no futebol, da maneira de trabalhar, desse discurso também que falavas com os termos do futebol antigo? Ou está tudo rendido ao moderno? Não está tudo rendido ao moderno. Há treinadores que têm um perfil ainda que, perfil antigo, mas o Vítor Oliveira era único. O Vítor Oliveira era um homem com uma postura, com uma aparência rude, mas depois comunicava-lo ou ouvia-lo comunicar, normalmente através dos órgãos de comunicação social, e era um homem que transmitia serenidade, paternidade. Os métodos eram os métodos mais ligados ao futebol, onde ele começou, não quer dizer que não se tenha modernizado nos métodos, mas a atitude, a expressão é a forma antiga. Pelos resultados, que ele teve 11 subidas de divisão, se não estou em erro, 6 como campeão, e 3 subidas consecutivas. Pelos resultados, logo aí se vê que dentro desse perfil era um treinador diferenciado. Agora, se for a pensar, sem refletir muito, o Zé Mota é um treinador que pertence talvez à mesma escola, que tem tido até num passado recente, atual, resultados muito satisfatórios. Mas essa escola achas que tem seguidores, ou é uma escola que vai com o Zé Mota, ou outros Zés Mota, digamos, vai acabar? Olha, eu ainda recentemente, através do Canal 11, passo a publicidade, que é uma publicidade positiva, vi o Rui Borges, treinador do Moreirense, que chegou ao primeiro escalão este ano, falar, era um treinador que eu até nem nutria por ele grande empatia, pensava que se calhar era um treinador de qualidade menor, e que era treinador de um seguimento de uma carreira como jogador, e que as coisas se alinharam. Gostei muito de ouvir falar o Rui Borges, e apesar de ser um rapaz novo, que tem 42 anos, é da nossa faixa etária, a forma como ele comunicou, e a imagem que transpareceu, e os termos que utilizou, fizeram-me sentir por ele, uma grande apreensão. Portanto, temos ainda a continuidade desta escola, digamos, Vitor Oliveira. Ah, isto tende a mudar, não é? Claro. Tende a mudar, a vida é assim, as coisas são como são, cada geração. Tudo se atualiza. Tudo muda. Tende a mudar. Mas quando temos estes flashes, que as coisas ainda não mudaram totalmente, isto é que moveram um rapaz novo, 10, 12, 11 anos, ainda extremamente educado e cordial, com aqueles valores que os antigos tinham, também ficamos felizes. Sorrimos e, afinal, parece que ainda há salvação. Já esperança. E foi o que eu senti com o Riborges, apesar de que os novos treinadores, este novo ciclo, também têm os seus valores, e muitos, não é? Olha, assim, em termos de, voltando a Vitor Oliveira, em termos destas épocas todas, e destes sucessos todos que falaste, qual é aquilo que tu consideras mais memorável, o efeito mais memorável do Vitor Oliveira? Olha, se calhar o mais recente, porque até é uma memória mais recente minha, se calhar fez outras coisas muito mais extraordinárias, mas o Gil Vicente começou do zero. Começou de zero, imagina, no primeiro escalão, após uma época em que não competiu, que esteve nas divisões inferiores, jogava, mas pontualmente aquilo não contava para nada. Entretanto, o Dito, também já falecido, antigo jogador do Benfica, era diretor esportivo do Gil Vicente, e o Vitor Oliveira como treinador. E começaram do zero no primeiro escalão. Diz, quem sabe, os entendidos do futebol, que foi um projeto quase impossível de ser bem-sucedido, mas foi um projeto muito bem-sucedido, que ficou bem alicerçado, e que ainda hoje, no seguimento desse projeto, talvez pelos alicerces serem tão fortes, o Gil Vicente está no primeiro escalão. Portanto, sentes que esse foi a base daquilo que eu disse? É a memória mais recente que eu tenho. Se calhar se for a perguntar a alguém que veja futebol há mais anos do que eu, se calhar diz assim, está totalmente errado. Ele teve este e este projeto em que foi mais bem-sucedido. Mas tu achas que isso foi a primeira pedra para aquilo que é o Gil Vicente hoje? Este relançamento do Gil Vicente foi lançado também com as mãos do Vitor Oliveira nesse ano? O Vitor Oliveira já tinha sido treinador do Gil Vicente na década de 90. Sim, mas agora este ressurgimento. O Gil Vicente, entretanto, Há de haver outras pessoas que têm mérito. Claro. Neste projeto, o Vitor Oliveira foi o homem escolhido para ter o papel treinador, que é, de facto, muito importante. Tanto é que, quando alguma coisa corre mal num projeto, altera-se ao treinador. Quer dizer que é uma peça fulcral para as coisas andarem para a frente. Sim, acredito, olha, acredito que o Vitor Oliveira tenha sido efetivamente o trampolim para este Gil Vicente. Que sem ele não era a mesma coisa. Para fecharmos, em termos de homenagens que ele teve, e teve várias, achas que se fez justiça ao nome do Vitor Oliveira? Achas que ficou alguma coisa por fazer em termos das homenagens? Sabes o que é que eu acho? Foi a mais singela, se calhar, dos mais importantes. A homenagem ao Vitor Oliveira e a outras pessoas como ele, nas várias atividades da sociedade, é nunca a esquecermos. É não fazer uma homenagem no pós-morte imediato, mas ao longo do tempo, e como nós hoje aqui, três anos depois, ainda o recordamos. E falamos dele com saudade, porque o Vitor Oliveira, no futebol português, tinha uma preponderância tão grande que ele é insubstituível. E a saudade vai ser eterna, porque ninguém o consegue substituir. A forma como ele era é insubstituível. Por isso, a saudade é eterna. A melhor forma de estas homenagens é perpetuarem-se. Exato. E falarmos nele ao longo de muitos e muitos anos. A forma é imortalizá-lo. E imortalizá-lo desta forma. Pronto, pá, é isso. Foi a nossa pequena conversa sobre o Vitor Oliveira. E a nossa, ao fim e ao cabo, pequena homenagem, neste momento que fica. E tu? Eu tenho... Eu confesso que é seguir o Vitor Pereira. Vitor... Estupidez. Seguir o Vitor Oliveira. Sendo que é um treinador com os grandes sucessos, como falaste, foram mais no segundo escalão. Não segui tanto, porque na altura em que ele dava no segundo escalão, eu seguia mais o primeiro. Confesso que agora estou mais disposto no segundo. Mas o que eu recordo mais do Vitor Oliveira foi precisamente isso que tu falaste. Aquela primeira aparência mais ruda, que depois, quando se ouve o discurso e quando se tenta aprofundar aquilo que é, que ele é como conhecedor de futebol e um bocadinho como homem, se bem que nós também, à distância normal, é difícil saber o que ele é 100% como homem, porque não somos jogadores dele, não somos a família dele, mas daquilo que depois foi possível conhecer, um bocadinho também após a morte, dá para perceber que há uma dimensão completamente diferente dessa aparência, que no fundo era uma pessoa em que toda a gente reconhecia um valor muito grande em termos humanos, mas sobretudo em termos profissionais e que deixa uma marca muito grande de uma maneira de trabalhar e de ver o futebol, que por isso é que foram aquelas minhas perguntas. Por exemplo, tu quando o ouvias falar, se fosse em que contexto fosse numa conferência de imprensa, numa flash interview, a forma como ele se fechava, o olhar dele, não achas que falava por ele? Achas que não transbordava toda a personalidade dele? E havia, notava-se no discurso e na postura, apesar dessa tal aparência que nós falamos, uma honestidade grande. Eu, olha, boa palavra. Boa palavra. Não era máscara, aquilo era fiel. Às vezes um treinador, independentemente do nível, a falar e tem um discurso que parece mecanizado, ou seja, o importante é o próximo jogo, não estamos a pensar no fulano, estamos a pensar no jogo desta semana, o importante é não sei o quê. Muito bem. O Vítor... Boa nota, boa nota. Quando um treinador diz isto, tu sabes que ele está a dizer aquilo que foi formatado e que vai dizer nas conferências de imprensa todas. O Vítor Oliveira, quando falava, pela maneira dele falar e pela postura dele, tu sabias que ele estava a dizer exatamente aquilo que sentia, exatamente aquilo que... Perfeitamente, concordo. ...que pensava, e não um guião, digamos assim, também se calhar. Sim, sim, um guião. Porque nós sabemos que há coisas que os treinadores dizem, e que às vezes dizem todos da mesma maneira, que é um bocadinho também para se defenderem, e para defenderem o trabalho deles. Tu o pegas no manager e aquelas frases feitas são as que coincidem com a realidade. Exatamente. Não é? Aquelas cinco frases que dão para escolheres uma são as que existem no mundo do futebol, tão padronizadas. E com o Vítor Oliveira, com outros treinadores, com o Vítor Oliveira, mas neste caso o Vítor Oliveira sabias que era... Aquilo vinha... Era o que ele estava a pensar, era o que ele sentia, era o que ele dizia. Era fiel, era... Isso são poucos. Agora, olha, se concordarmos, vamos ao Estádio do Mar. temos lá o mural em homenagem a ele. E até vamos circular à volta do Estádio a pé, porque tem outros murais em homenagem a ele e outras velhas glórias do Leixões também. Vamos lá que está na hora.